Com um casamento só de aparências, quem acaba ganhando os carinhos do comendador é Maria Isis. Tava com saudade do seu comendador, tá? Morrendo. E os pais dela veem nesse romance secreto uma fonte de lucro pra toda a família. O que temos é pra ser repartido. Só que eu e a sua mãe não temos nada. Já sei, tá? Vocês vieram buscar o dinheiro, então pode pegar. Tá na gaveta do quarto. Só um tipo. Próxima segunda estreia a sua novela das nove. Império.